Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal promovem o 4º Encontro Nacional de Precedentes Qualificados. O evento tem como objetivo garantir qualidade, aliada à eficiência na atividade jurisdicional relacionada ao tema, e mostrar aos operadores do direito a importância da aplicabilidade dos precedentes. Na abertura do evento, a presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Maria Tereza de Assis Moura, destacou a relevância dos debates realizados durante os dois dias do seminário. Teremos a oportunidade de aprender com os ilustres palestrantes sobre a questão de precedentes, seus reflexos e impactos na sociedade, mas também de colaborar com a construção de ideias que promovam a eficiência do sistema processual brasileiro. Esperamos que com este evento, todos retornem aos seus tribunais e órgãos na condição de multiplicadores dos conhecimentos que serão adquiridos neste 4º Encontro, o qual foi preparado com muito afinco por toda a equipe do Supremo e do STJ. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, pontuou que essas discussões têm impacto direto na sociedade. Refletir sobre o sistema de precedentes judiciais tornou-se um compromisso com o próprio Estado de Direito, que tem como vetor institucional e normativo a observância das regras em busca da tutela dos valores da segurança jurídica, da previsibilidade das decisões judiciais e do tratamento igualitário aos jurisdicionados. Também participaram da abertura do 4º Encontro Nacional de Precedentes Qualificados o ministro do STF e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Lélio Bentes Correia e a vice-procuradora-geral da República, Lindor Araújo. O evento acontece nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro e está sendo transmitido na íntegra no canal do STJ no YouTube.